Este acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã de hoje na PR-280, próximo ao queijo trançado em Vitorino. O condutor de um Honda Civic acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e capotou, parando em uma lavoura de soja. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado, mas felizmente o condutor, que estava sozinho no veículo, nenhum ferimento.